Hey, hello everybody! Bem-vindos a mais um vídeo de vocabulário. Hoje eu vou te ensinar como usar a gíria Handle P in English, alright? E eu tive ausente de novo porque eu lancei um curso chamado Melhor em Seu Listening pelo WhatsApp e foi um sucesso, o pessoal tá curtindo um monte, então fiquei meio atarefado com esse curso aí. Se você quiser saber mais informações sobre esse curso, clica no link que tá na descrição, alright? Vamos direto pro Handle P. O que diabos será que é Handle P? Handle P é a contração de 100%, 100%, e é usado quando você tem certeza que alguma coisa vai acontecer. Vou te dar alguns exemplos, ó. O pessoal tá combinando de fazer alguma coisa e diz Hey, what do you wanna do today? Wanna go to the beach? Hmm, I'm not sure. Handle P is gonna rain. Alright, so let's see a movie. Ou também, I'm thinking about going hiking tomorrow. You wanna come? I'm down. Handle P. I'm down, outro jeito quer dizer tô dentro, tá? Eu topo fazer isso aí. I'm down, alright? Então, Handle P é uma gíria bem atual que o pessoal tá usando, que é 100%. É claro que você não vai usar essa gíria em contextos mais formais, em textos escritos. É só pra você reconhecer quando você escutar, alright? Então, novamente, se quiser dar uma olhadinha no curso Melhor em Seu Listening pelo WhatsApp, o link tá na descrição. A gente se vê em breve. A gente se vê em breve. A gente se vê em breve. Obrigado.